Se você assistiu O Lobo de Wall Street, com certeza você conhece o Jordan Belford, interpretado no filme por ninguém mais ninguém menos do que o astro Leonardo DiCaprio. Neste filme, o fundador da corretora Strata Wakamont explica o passo a passo do sistema de vendas que impulsionou a sua carreira e a sua corretora. Parece promissor, não é mesmo? Então confere aí no Pocketbook Os Segredos do Lobo. Lançado em 2017, com o título em inglês Way of the Wolf, seria O Jeito do Lobo, o livro é um guia sobre como influenciar pessoas a superarem as barreiras e obstáculos que a impedem no momento da decisão de compra. Ao longo dos seus 12 capítulos, o autor explica a criação de um método de vendas, é conhecido como o Sistema Linha Reta. Além disso, ele cita diversos exemplos de sua jornada, principalmente os maiores ensinamentos das coisas que deram errado. No Brasil, esse livro foi publicado em 2018 pela editora Planeta. Para adquirir a versão completa, basta navegar em nosso blog, que lá tem um link para que você possa comprar o livro e absorver todos os detalhes dessa obra. Jordan Belfort foi fundador da corretora Stratom Walkamont, uma das corretoras de seguro mais dinâmicas e bem-sucedidas de Wall Street. Durante o seu auge, ela chegou a faturar 50 milhões de dólares por ano. Atualmente, Jordan escreveu dois livros. O primeiro deles é O Lobo de Wall Street e o segundo, A Caçada ao Lobo de Wall Street. Além disso, ele percorre o mundo motivando pessoas, dando treinamentos e palestras. Vamos entender então quais são as ideias principais por trás dos segredos do lobo. Primeiro ponto é, os primeiros 4 segundos são essenciais para um sucesso da negociação. O autor frisa sobre a importância de estabelecer a empatia e a conexão nos 4 primeiros segundos. Segunda ideia principal, a coleta de informações sobre o comprador é fundamental. Ou seja, mais uma vez a importância de se conhecer o contexto que você vai estar inserido. Terceiro insight, o seu tom de voz e a sua linguagem corporal representam a maior parte da sua comunicação e isso é vital para o sucesso dos seus objetivos. Quarto, é preciso ter entusiasmo para saber vender bem. E quinto e último, o seu roteiro de vendas deve ser sua carta na manga e seu grande diferencial. Nesse resumo, nós vamos passar pelos principais capítulos do livro, trazendo os principais insights de cada ponto levantado. O capítulo 1 é chamado Como Decifrar o Código de Vendas e Influenciar. No primeiro capítulo, Jordan introduz o conceito chamado 3-10, que é uma escala que mede o grau de certeza de um possível comprador, variando de 1, absoluta incerteza, e de 10, absoluta certeza. A ideia por trás do conceito passa pelo fato de que o comprador precisa estar certo sobre o valor que aquele produto representa a ele. E só assim existe a possibilidade dele realmente querer comprar. O conceito é baseado em três fatores. O produto, a ideia ou o conceito. Nesse fator, o comprador deve confiar que seu produto resolve uma necessidade dele e por isso ele vai o adorar. O segundo conceito é você. O comprador precisa acreditar no que você diz e a partir disso formar uma conexão entre vocês. E o terceiro ponto importante nesse conceito é a sua empresa. O interessado precisa confiar e acreditar naquilo que a sua empresa oferece. O segundo capítulo do livro é chamado Inventando a Linha Reta. Nele, Jordan acredita que toda venda é igual. independente das diferentes necessidades, objeções, obstáculos e particularidades. No fundo, toda venda é igual. Foi a partir dessa ideia que o autor construiu o seu próprio sistema de vendas. O clássico sistema linha reta. A ideia do sistema é que uma linha reta é a menor distância entre dois pontos. Então você deve manter o cliente mais próximo dela para conseguir a sua venda. Quanto mais próximo da linha reta, mais controle você tem sobre a negociação. Por isso, é importante que toda ação, toda a resposta e toda a atitude do vendedor seja feita com um objetivo em mente. Conduzir o cliente através de uma linha reta até o fechamento. De acordo com o autor, o diferencial desse sistema é utilizar objeções apresentadas pelo comprador como uma oportunidade de aumentar o seu grau de certeza sobre a venda, caminhando, neste caso, naturalmente para o fechamento. O terceiro tópico, terceiro capítulo abordado nesse curso, é chamado Os Primeiros Quatro Segundos. Na sequência, o autor explica a importância da primeira impressão para o sucesso de uma negociação. Ele afirma que o comprador demora quatro segundos para te ler e para te julgar. Por isso, Belford indica três práticas essenciais que devem estar presentes nesses primeiros quatro segundos de apresentação. Se liga aí, são dicas importantes. Primeiro, você deve estar afiado, mostrar que é um ótimo solucionador de problemas. Segundo, você deve estar entusiasmado, pois assim consegue cativar e energizar o comprador. E terceiro, você precisa ser um especialista na sua área. É isso que vai fazer o comprador te respeitar, te dar credibilidade e autoridade para que você transmita confiança e tenha a maior chance de sucesso. No quarto capítulo, Jordan explica como um vendedor ótimo consegue utilizar as práticas citadas anteriormente para causar uma boa impressão, através do tom da sua fala e da sua linguagem corporal. Ele sugere que apenas 10% da comunicação é feita através das palavras. Os outros 90% nós passamos mensagens através do nosso tom de voz e da nossa linguagem corporal. O corpo fala, muito cuidado. Por isso, é tão importante prestar atenção na forma pela qual você está pronunciando as palavras, que devem ser ditas com clareza e de forma assertiva. O quinto capítulo é chamado administração de estado. O seu sucesso em vendas passa pela sua capacidade de manter um estado emocional que bloqueie pensamentos e emoções perturbadoras, o que permite você alcançar os seus objetivos de maneira mais fácil. O autor chama essa capacidade de administração do estado. Para ter sucesso nessa abordagem, existem quatro fundamentos essenciais para administrar o estado de emoções. Vamos nelas. Clareza, certeza, confiança e coragem. Jordan utiliza a programação neurolinguística, a famosa PNL, para alcançar esses elementos. Essa programação considera o cérebro humano como um computador, portanto, pode ser programado para fazer mudanças de acordo com as circunstâncias. Então, relembrando, para a gente manter o controle do estado, administrar o estado emocional, é preciso ter certeza, clareza, confiança e coragem. No capítulo 6, o autor explica de forma mais aprofundada como ele utiliza a PNL para conseguir administrar o seu estado positivo. E para isso, sugere novamente alguns passos. Primeiro, escolha o estado. Estabeleça qual estado emocional você deseja com base nos desafios que você vai enfrentar. Segunda dica, escolha a sua concentração. Foque em uma lembrança na qual você se sentia poderoso e extremamente confiante. Terceiro, escolha a sua fisiologia. Você precisa mudar sua fisiologia para aquela específica do estado que você deseja. Quarta dica, intensifique o seu estado. Para isso, faça uso das suas modalidades sensoriais. A modalidade visual, auditiva, cinética, gustativa e oftativa. Para criar gatilhos e aumentar a sensação de confiança que existe dentro de você. E quinta e última dica, estabeleça uma âncora. Por fim, você liga nesse estado intenso que criou alguma coisa com uma palavra, um manta, um toque, uma âncora que vai te levar para o estado emocional que você deseja. No sétimo capítulo, Belfort se aprofunda mais sobre o tom de voz que deve ser utilizado dentro de uma negociação. Segundo ele, as palavras conduzem o seu comprador de maneira lógica, enquanto o seu tom de voz faz o serviço no campo emocional. Ele explica que existem diversos tons e influenciadores, mas foca nos que devem ser utilizados próximos do fechamento da venda. Absoluta certeza, ser firme e definitivo, transmite a sua crença naquilo que você está falando. Isso é muito importante. Também, ter completa sinceridade, ser calmo e confiante, faz com que você passe a mensagem de humildade e uma mensagem verdadeira. E por fim, um outro tom que pode ser utilizado, o tom de um homem razoável. Ao ser razoável, você instiga o comprador a te tratar da mesma forma, ou seja, dizendo sim ao seu pedido. São estratégias de abordagem do seu tom de voz e que você pode utilizar para aumentar as suas chances de sucesso. São três delas, de certeza, de sinceridade e de razoabilidade. No capítulo 8, o autor se aprofunda nas técnicas de linguagem corporal mais avançadas. Ele falou sobre o tom de voz e agora vai falar sobre a linguagem corporal. Ele explica que apenas a linguagem corporal não é suficiente para realizar uma venda. Mas uma linguagem corporal equivocada é suficiente para que você possa perder uma oportunidade. Um dos mais importantes elementos da linguagem corporal é o contato visual. Pesquisas indicam que você deve estabelecer contato visual com alguém por no mínimo 72% do tempo. Caso contrário, outra pessoa pode não confiar em você. Por isso é muito importante olhar para cá e olhar para cá. E eu olho para cá e olho para cá. Sacou, editor? Faz a jogada aí. Vamos lá. Além disso, ele cita a importância da escuta ativa, que consiste no uso de gestos e expressões faciais que indicam que você está compreendendo e sentindo o que a outra pessoa está falando. A gente fala muito sobre você consentir enquanto a pessoa está falando, que é o movimento de mexer a cabeça, tipo, estou entendendo o que você está falando. Dessa forma, você consegue atingir um dos seus objetivos na negociação e estabelecer a conexão com o comprador. No capítulo 9, o autor define a prospecção de vendas como uma arte. E dessa forma, não é algo simples de fazer. Por isso, ele sugere algumas dicas sobre o que ele chama de prospecção linha reta. É preciso identificar erros de prospecção e também aquelas pessoas curiosas e retirar isso da base. Retire do funil de vendas o mais rápido possível. Você deve coletar o máximo de informação possível sobre os seus compradores, se deseja conduzi-los pela linha reta em direção a um acordo ou uma negociação. Mais uma vez, buscar informações sobre a outra parte. E a última dica é, ao aumentar o seu desconforto com a situação atual, você transforma seus potenciais compradores em compradores acalorados, aqueles que estão prontos para agir. No capítulo 10, o autor traz as 10 regras para prospecção em linha direta. Nessa parte, o autor segue falando sobre as técnicas de prospecção em linha reta e agora traz essas 10 regras a serem seguidas. Vamos lá! Primeira, seja um separador, não um transformador. Você deve saber selecionar apenas os compradores que têm potencial. Segunda, peça permissão para fazer perguntas. Terceira, use sempre um roteiro. Quarta, comece por perguntas menos invasivas. Quinta, utilize o tom certo para cada tipo de pergunta. Sexto, se lembre sempre da linguagem corporal. Sétimo, siga uma trilha lógica. Oitavo, faça anotações mentais durante a conversa. Nono, finalize com uma transição poderosa, levando o interessado ao próximo passo na linha reta. E décima e última dica é, permaneça sempre na linha reta, não perca o controle da venda. Por isso a utilização do roteiro é tão importante. No penúltimo capítulo, o autor discorre sobre a importância de uma apresentação de vendas de alto nível, pois é com ela que você vai demonstrar o valor da sua proposta ao comprador. Evidentemente, ele tem o próprio método de apresentar os seus produtos, chamado de roteiro linha reta. Ele define oito situações que fazem esse método ser diferenciado. Primeira situação, o roteiro não pode ser precipitado. Segunda, o foco está nas vantagens e não nas características. Terceiro, o roteiro precisa de interrupções para não ficar algo maçante. Quarto, deve ser escrito na linguagem falada e não no idioma gramaticalmente correto. Quinto, precisa ser fluido. Sexto, deve ser honesto e ético. Sétimo, o valor das vantagens deve superar os custos das implantações. E o oitavo e último, não deve existir uma série de roteiros. No último capítulo, Jordan explica que uma venda só começa, de fato, quando o cliente faz a sua primeira objeção. A partir daí, é possível utilizar as objeções como oportunidades para desenvolver formas mais criativas de solucionar o problema do cliente. Além disso, o autor cita também o conceito de limiar de ação, que é o grau de certeza coletivo que a pessoa precisa alcançar para se sentir confortável a comprar. Você lembra da regra dos 3-10? É por aí. Quanto menor for esse nível, mais fácil será o processo de venda. Por isso, é importante tentar sempre diminuir o limiar da ação, tornando a venda mais fácil. Segundo o Jordan, existem quatro maneiras de fazer isso acontecer. E aí, seguem as quatro últimas dicas desse livro, no capítulo 12. A primeira delas é oferecer uma garantia de devolução do dinheiro. A segunda, oferecer um período de carência ou rescisão que permita ao comprador voltar atrás caso ele se arrependa. A terceira grande dica é fazer uso de frases que diminuam as preocupações do comprador. Por exemplo, nós temos um atendimento de primeiro mundo. E a última dica é usar um padrão de linguagem poderoso, capaz de criar um filme positivo na cabeça do usuário. Legal? Um livro com vários insights, muita coisa de venda. Não é à toa que chegou onde chegou, gerou os resultados que gerou. Mas como a gente pode aplicar isso dentro da nossa vida? O segredo para ter sucesso na aplicação dos conceitos nesse mundo real é uma palavra, adaptação. Você precisa ter a flexibilidade necessária para criar padrões de linguagens fundamentais que se encaixem nas necessidades e nas particularidades de cada negociação. Por isso, entender a outra parte, entender o contexto que a gente está inserido é tão fundamental. Dessa forma, você vai dominar a arte de persuasão e criar relacionamentos mais sustentáveis e mais duradouros com seus clientes. Espero que você tenha curtido a análise crítica do livro Os Segredos do Lobo. Se você quiser mais informações a respeito, você pode acessar o nosso blog. Lá tem um link para a aquisição da obra completa. E aí você pode se nutrir de todos os detalhes. Aproveita que chegou no nosso blog, deixe seu comentário. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de novos pocketbooks a serem desenvolvidos vai ser um grande prazer nosso poder ajudar com o seu desenvolvimento. E é claro, não perca a oportunidade de compartilhar isso com todos os seus colegas e quem você achar que possa ser interessante se desenvolver em vendas e em negociação. Esse tipo de conteúdo merece ser compartilhado. Te vejo sempre e até mais! Tchau! 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 Tchau!